Cami, atualmente estou plat 2, mas sempre fui D3, sou Minecraft, fiz e Neko, mas tenho um problema de N, respeitar a Machupe, tento fazer o control e AVE, mas nem sempre o cálculo dá certo, KK, N, sei se essa C é a Zonta diferente ou eu quem ferrujei, mas vou que tenha alguma dica pra eu conseguir subir novamente. Wave Control tem que ser uma coisa que você sabe fazer. Ou você sabe, ou você não sabe. E se você não sabe, é melhor não tentar fazer, porque você vai se ferrar, você vai deixar uma wave ruim. Ou procura aprender real, pra tipo, você não errar o cálculo, ou esquece esse conceito e joga pra matar o cara, joga pra dar roaming, joga puxando e gankando. Tá tudo bem jogar dessa forma, não é o fim do mundo. Mas não se força a fazer algo que não tem certeza de como se faz, porque senão você vai acabar se dando mal mais vezes do que você se daria bem. Esse negócio de Wave Control, ó, tipo, é um conceito muito legal de aprender real, mas não é tudo. E se você não tá confortável de pensar sobre a wave e tudo mais, não tem nada de errado de você jogar puxando e gankando. Sei lá o que eu quero jogar, sinceramente. Não tô muito criativo pra pick. Eu posso ir de Ziggs? Eu vou de Ziggs. Eu deveria ir de Vlad, tá? Não faz sentido nenhum eu pegar Ziggs contra Fizz. Nenhum sentido. Nenhum. Mas eu quero. Sou um homem livre, pago minhas contas, pago meus impostos. Eu posso jogar de... Nossa Senhora. Se podem jogar de carta, suporte, eu posso jogar de Ziggs, tá tudo bem. O pior que vai acontecer é a gente FIDAR. Tá tudo bem. Não é o fim do mundo FIDAR. É chato, né? Mas não é o fim do mundo. Falou. Quem mandou pontinho de interrogação é leque. Pontinho de interrogação é leque. Bom, é obrigação dele me matar 30 vezes. Se ele não matar 30 vezes, ele é núcleo. Nossa, o Draven é muito forte com essa runa. Muito, 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 muito forte. Eu vi o Sneak jogando. Brabo. Ui, eles tem Pyke. Nossa, eles tem muito boneco que me mata. Vou ter que fazer zonas de primeiro item. Posso fazer zonas de primeiro item? Oxe, o chato é você. Ele não deveria me deixar criar uma wave tão grande. Qual seria um bom mío de contra a Fizz? Ah, qualquer bola recorrente já é bom contra a Fizz até certo ponto. É que depois que ele pega 6 é muito difícil jogar, assim, safe. Você tem que tomar muito cuidado. O melhor contra é difícil ter cautela e jogar, tipo, nos tempos certos. Saber quando você tem janela pra fazer coisas e quando você não tem. Como se joga contra assassino de modo geral. Mas, sei lá, se eu quisesse ter um jogo muito fácil, eu iria de Echo, Talon é muito forte contra a Fizz no começo também. Posso falar? Lux é boa contra a Fizz. Vocês vão me bater por dizer isso, mas Lux é muito forte contra a Fizz. Não muito forte, vai. Muito forte é um stretch. Mas é bem razoável. Dá pra punir ele demais. Acho que eu queria ter feito de TP. Não gosto tanto dessa barreira. Porque se eu tomar o peixe, eu vou estar numa situação desconfortável já, com ou sem barreira. Qual é o seu plano agora? Eu acho que eu deveria fazer bota. Bota 2 é impossível ele me acertar o peixe do nada. Olha a vantagem que a gente criou. Macro Wave Control. Sei lá, onde eu fiz, acho que ele tá matando o Jace, cara. Sabia? Eu sabia, eu tinha certeza. Ah, desculpa, eu fiquei com preguiça de escrever pra você que isso podia acontecer. Se ele tivesse chat de volta, você estava vivo uma hora dessa. Eu tô rindo porque eu não botei fé, cara. Sabia que tinha muita chance, mas eu não botei fé. Agora o Kong pode vir aqui pra ficar aí, vem. Não é risada de piscou de pato. Ui, isso vai fazer... Vai fazer essa porcaria de bitbane de perito. Nossa, mataram todo mundo. Eu vou pegar barricada. Isso aqui é o meu momento de pegar barricada. Vocês que se virem, hein. Acho que precisa de dar muito mais dano ainda, né? Não me parece que ela tá prestes a cair. 5 mil é 20%? 25%? Ah, falta pouco então. Meu Deus, não falta pouco. Meu Deus, é 500. Fá, que eu sou muito burro. É 1.250. Fá, que eu sou muito burro. Não, é 1.250. Ah, não sei. É 1.250. Fá, que eu sou uma mula. Eu sou uma mula. O que eu sou? Mula é isso. É 1.250. Ah, cara. Era só ter feito a conta em vez de desesperar. Muito slow. Vai, Jayce. Vai, Jayce. Pegue suas barricadas. Foi de boa com isso. Morremos, mas ganhamos o mapa. Valeu a pena, será? Descobriremos em breve. Vai, Jayce. Nossa, pegou muita barricada. Foi bom. Vamos morrer agora. Ui, nossa. Que isso? Mas jogou igual um bot, meu filho. Ele vai perder a torre. Jogou igual um bot. Parabéns. É muito importante a gente pegar esses dragons cedo. Porque a nossa comp, depois, tem uma incondition muito forte no Deep Drake. A gente tem dificuldade de entrar no objetivo. Mas se a gente já está no objetivo, a gente é muito forte. Seria bom eles usarem Arauto no top, porque daí eles ficam sem Arauto para o mid. E eles não levam o mid nunca, só se eu morrer. Show de T-Bane. Spike! Spike! Eu fiz! Cuidado! Ai, deixa eu ir lá dar um W. O cara tem flash ali. Eu acho que com o Rondo não é bom a gente tretar, não. É, ó. Hum. A gente precisa da Vayne para ter DPS. Mas eles gastaram bastante coisa e tem Dragon em breve. Mas eles não vão ter flash para o Dragon e eu vou ter flash para o Dragon. Bom, mid eles não levam nunca. E sem a toa do mid eles não ganham um mapa fácil. Então, é só a Vayne tomar um pouco mais de cuidado na side, porque Fizz é mais difícil de jogar contra do que o Silas, né? Ela desviou da ult, porque ela não vai morrer. Tudo bem. Nice. Coisas boas acontecem com Vayne na side. Coisas boas não acontecem comigo na side, porque eu sou um fucking Ziggs. Não, Fiddle não morre. Ai. Não, Fiddle não morre. Não, Fiddle não morre. Nossa, eu arranquei a cabeça do Draven. Eu achei que o Draven tinha flashado, né? Ele flashou agora. Tem um Dragon. Por que a gente quer dar de Shade? Cara, eu acho que eu tirei muita dele. Ah. Ah. Que isso? Ah, que susto. Isso pra mim se enquadra numa das situações que eu tô nem a ir de ter morrido. Já tinha defendido a minha torre. Quer matar? Pode matar. Não levou o objetivo. Como é que eu tenho que tá mid pra não deixar eles baterem nessa torre? No caminho tinha um Fiddlesticks. Ah, eu não gosto dessa ideia de Baron. Bom, aqui tá muito forte. Esquece isso aí. Não precisa disso. A gente só precisa esperar 1 minuto e 10 e fazer Dragon. Só isso. Essa é a nossa condição de vitória. Esperar 1 minuto e 10 e fazer Dragon. É, esse Baron tá tranquilo agora. Eles não podem entrar na gente. Eu juro que se a Vayne tivesse jogado o Shade desde o início, ela estaria com 200 de Farms já. Não tô exagerando. Nossa, pegou isso? Puxa, levei a morte. Levei a morte pra Vayne. A gente podia só não fazer isso também, né? Era uma opção. Era uma opção bem tranquila, na real. A gente pareceu que isso acontecesse, na verdade. Não tinha motivo pra gente fazer. Mas, tá tudo bem. A gente entra naquela missão de defender mid forever. Só por favor, vem. Joga a side. Só isso que eu te peço. Só ficar lá de boa. Não precisa matar, não precisa fazer nada. Só jogar a side. Ela não quer pegar a side, cara. Ah, isso ia morrer pro Fizz. E eu fui boa ainda, gente. Vou apanhar. Olha que maravilhoso. Matou a Rek'Sai na side, hein. Matou a Rek'Sai na side. O Fizz foi ruladíssimo. O Fizz tá aqui no meu bolso. Mas se eu quiser, eu tiro ele. Oh! Elder Dragon. Ai, meu Deus do céu. A gente vai entrar de novo no Baron contra o Kongo, cara. Já tô me tremendo aqui já. Raven cancelou a ult antes de ela chegar. Deixa eu ter que me cuidar, porque o meu cuidado do Zoners não tá... O Zoners não tá com ainda. Tem uns segundos. Ih, começaram a side. Querer competir push com o Ziggs. Aí, tá um ult dado. Aí, é o Tch. Foda, não dá pra competir push com o Ziggs. Uh, jogamos bem, hein. Difícil esse game. Que barão, cacete. Uh, esse jogo foi difícil. Esse jogo foi difícil. Fui. 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 Fui.